Vira e mexe algum ritmo diferente tá fazendo a cabeça da galera. Muitos grudam tanto que o público até inventa coreografias. Já teve música internacional que mandava nas pistas de dança do Brasil nos anos 90. Mais recente teve o Chuchachá, que fez o povo todo dançar. Chuchuchá, 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 chuchuchá. Tendo a rocha, 180, 180, 370, 180, 180, 360. E também a sofrência. Por favor não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Agora, o ritmo que tá fazendo sucesso nas dancinhas, principalmente na internet, é outro. Só de começar o toquinho, ninguém fica parado. Nas redes sociais, o que a gente mais vê é gente batendo o pé com o ritmo. Vai, 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 vai. É o piseiro. Um ritmo que começou nas vaquejadas do Nordeste. Nessas festas do interior, o pessoal dança batendo o pé na terra. Fazendo o maior piseiro. Daí o nome. Um dos primeiros a viralizar com a dança nas redes sociais foi o Orlandinho. Tanto que ganhou o apelido de Orlandinho, o rei do piseiro. É muita gente que pensa que eu levanto a poeira com o bico da bota, mas não é. Com a parte de embaixo da bota, que é o solado. O solado, aí você vai jogando com o calcanhar assim pra trás e... É, vou bater com o calcanhar, vou bater com o calcanhar. Eu piso e bato com o calcanhar na terra, aí ela vai levantar a poeira. Já fiz show com os barulhos na pisadinha em São Paulo. Já gravei com o Zé Vaqueiro, já gravei com o Anderson Cantor. Eu vou dar pisadinha já. Já gravei com o Safadão. Para os cantores aí, tá adquirindo agora o ritmo do piseiro. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou te chamar de papazinho quando você precisar. A pisadinha mesmo, que começou a pegar no Brasil todo, foi com o Nelson Nascimento em São Paulo. Foi gravação do primeiro DVD dele. Foi em São Paulo, foi o maior histórico do mundo. Aí depois que o Nelson Nascimento lançou, aí veio a adquirir o Bregu e Vinho, aí veio o Velha Pisadinha. E hoje a gente tem vários cantores aí do ritmo Pisadinha, né? Que se destacam com o Barões, né? Barões tá no destaque ainda nada, né? É, todo canto aqui, tô tocando. E a turma gosta? Demais, mano. Oxe, tô com uma pisadinha aqui, o povo ninguém consegue ficar parado, todo mundo se mexe. Já tem um tempo que o ritmo invadiu Goiás também. A galera posta vídeos na internet todo dia fazendo a dancinha. Eu mesmo já dancei junto com o Jacques Vanier, quando a gente desafiou os gringos. O Rafael viu o número de seguidores nas redes sociais crescer assustadoramente nos últimos meses. Desde que começou a fazer vídeos engraçados. Muitos com o tal do piseiro. E o Fael faz um piseiro danado nas redes sociais. Bagunça, zoeira. E aí vira e mexe também umas coreografias ali, né? Do piseiro. Muita coisa massa. Só que, você tem 19 anos só, né? Novo pra caramba. Foi começar essa coisa aí de conteúdo pra internet e tal, de maneira bem despretensiosa, né? Só que não foi aqui em Goiânia. Você começou quase que numa dimensão desconhecida aqui do estado de Goiás. O Triângulo das Bermudas, no coração do Brasil. Eu falo do famoso... Faina. Faina! Não foi nem, não. Faina sim, mano. Faina sim, pô. Vamos fazer história. O pessoal do Faina fica braga. No Faina sim. No Faina sim. Como é que é, mano? Como é que você... Como que você... Lá no Faina... Eu saí do Faina pra ir lá... Não, saí de Goiânia pra ir lá pro Faina gravar. Saiu de Goiânia, da capital do estado, pra ir para o Faina. Porque meu pai tinha fazenda lá. Como é que foi? Conta aí. Fui pra lá no começo da pandemia. Fui pra lá, pensei que ia ficar só 15 dias. Fui lá ajudar seu pai na vida diária ali na roça. Trabalhar e tal. Cheguei lá, 15 dias triplicou, né? Porque a pandemia foi só... Aí tive que ficar lá. Aí foi onde tudo começou. Que é depois de Faina ainda, a fazenda. Aí eu comecei a gravar e foi dando certo. E pros vídeos de internet, qual que é a inspiração? Por exemplo, você tá fazendo alguma coisa aí, vai começar a dançar. Como é que é a inspiração da coisa? Que vem assim, você tem que ter um diferencial, né? Se você chegar ali e dançar um piseiro. Gô, tem um vídeo que eu tô saindo de dentro de um cucho. Na hora da inspiração, cê... Rapaz, o Jacques tentou me ensinar a dançar esse negócio aí. Eu ainda sou meio das antigas. Cê não sabe dançar um piseiro? Uai, vamo ver, seu louco. Cê me ensina? Não, cê vai aprender hoje, meu filho. Pô, vamos embora. Vamo dançar esse tempo. É quantos pra lá, quantos pra cá e quantos porinho? Um pra cá, um pra cá, vai. Um pra cá, vai. Aí cê pula no lugar. Um, dois. E depois pra finalizar com aqueles pulinhos? Faz quatro assim e vou avançar. Tá bom, vai. Começa pra cá, pra cá. É, peraí. Vai. Dois, três, quatro. Aí sim. Tá indo mais ou menos? Tá mais amplo? Primeira vez que você tá dançando? Peraí. Tá até bom, tá? Tá bom pra enganar. Certeza eu superei Quase eu mandar mensagem outra vez Se não recaiei